20 horas horas, este é como horário anterior, também com neutralidade e sem muitos picos de energias, com exceção dos 10 minutos finais deste horário, onde uma pequena agitação energética ocorre para o salto à hora seguinte, é um bom horário para se ter aquela conversa com um filho, amigo, um tio querido, parceiro, ah, amoroso, ah, pois a suavidade das energias contribui para isso, principalmente se for uma conversa sobre um assunto mais delicado, é um excelente horário para tal ação, é também um bom horário para quem gosta de cozinhar, seja o que for, pois nesse horário as energias também fluem para que tudo dê certo no que você estiver fazendo, coloque uma música do seu gosto, arrega seus mangas e bom preparo, se estiver fazendo isso para conquistar alguém, aquele jantar à luz de velas, vá em frente, é um excelente horário para isso, risos, o que se deve evitar nesse horário por um motivo que os mentores não me informaram são os alimentos cítricos, evite-os, pelo menos nesse horário, durante esse ciclo de hora é interessante beber chás, não cítricos, água de coco ou, simplesmente, água, depois desse horário, pode-se comer beber alimentos cítricos, normalmente, é um excelente horário para um banho de mar, pois nessa hora é um considerável aumento das energias marinhas, horário onde os mestres dos mares atualizam parte das energias e as purificam das horas anteriores, esse horário é como se a água do mar estivesse nova, claro, se você não estiver perto do mar e nem puder ir, nada impede que, enquanto no banho normal em sua casa, se visualize tomando banho no mar será também interessante e poderoso, conecte-se com os mestres das águas marinhas e receberá as irradiações, por hora, é isso, até a próxima hora, Gabriel R. L. Nota, quando eu falo de uma hora específica, por exemplo, 9 horas, eu estou me referindo tanto à hora fechada 9 horas e como para o período de minutos que se seguem até a próxima hora, quando começa uma nova energia, horário de verão fuso horário os mentores seguem o fluxo da terra, a lei da física é respeitada, logo, o horário de verão fuso também, considera-se o de verão fuso onde estiver atuante, ajustar de acordo com a sua localização geográfica, no momento.